Fala galerinha ligada aqui no blog do FUTHROCK Estamos aqui galera com mais uma luta do Grand Prix do FUTHROCK Grand Prix dos pesos médios Pra você que está aí meu filho, dê um like, compartilhe nas redes sociais E vamos pra treta galera, esse Grand Prix aqui tá sensacional aqui no canal E vamos que vamos, vamos ver o que vai rolar aqui hoje E vamos que vamos galera, o combate agora é o terceiro combate aí pelas quartas de final E a luta vai ser entre Daniel Cormier e Anderson Silva Galera, uma luta sensacional, uma luta que promete muitas emoções Eu vou lutar aqui com o brasileiro Anderson Silva E essa luta já aconteceu no UFC O Daniel Cormier ganhou nos pontos do Anderson Silva Valendo o cinturão dos pesos meio pesados galera Vamos pra treta O Anderson Silva passou pelo Ilir Natif nas oitavas de final Nocauteando nas pernas O sueco e o Daniel Cormier Com quem que ele lutou mesmo galera? Eu nem tô lembrado hein Eu nem lembro mais com quem que o Daniel Cormier lutou Me deu um branco épico velho Mas vamos lá cara, começa a luta por aqui Eu já vou tentando chutar as pernas ali do Daniel Cormier Anderson Silva não foi muito castigado na luta dele contra o Ilir Natif O problema é que a luta demorou pra acabar Então ele tá mais cansado Lá vem o Cormier De qualquer maneira aí uma luta duríssima pro brasileiro Um combate que não vai durar até o final Com certeza cara, vamos lá Ah lembrei galera, o Daniel Cormier ganhou do George Sampierre nas oitavas de final Numa luta sensacional Como eu puto esquecer dessa luta né Lá vem o Cormier, já bate embaixo ali do Anderson Todas as lutas do Grand Prix que estão na playlist aqui do canal Galera toda que entrar na página principal do canal aí Acho até mais fácil também a nossa playlist E vamos lá Vai chutando, olha o Anderson Vai tentando minar a perna ali Do americano Chuta alto, olha o Cormier Apesar do Cormier ser mais pesado né Ele é mais baixo que o brasileiro Tem um alcance menor também Mas os golpes dele Surtem mais efeito né O Cormier é muito complicado Olha a tentativa de finalização Vamos lá velho O Anderson vai tentando dar uma chave de braço ali Vamos lá Defendeu o Cormier Bate e estaca Nossa senhora velho Vamos lá Já crava no chão ali o brasileiro Que luta aqui no footwork Nossa o Cormier vem soltando pombo sem asa ali O Anderson tá mal na luta Deu uma cansada ali o Anderson Silva Cormier é o mestre do bate-se-staca Põe pra baixo o brasileiro agora E vai fazer aquela lutinha básica ali Aquela lutinha do greco-romano né Vamos lá Levantou o Anderson Vai tentar pôr pra baixo Surpreende ali o Anderson Consegue a queda ali o brasileiro Já levantou Chuta ali o Anderson Daniel Cormier vai tentando ali Nocautear o brasileiro Vai tentando né Fazer o Anderson Ficar um pouquinho mais estragado ali Pro segundo round Vamos lá Vem socando Cormier encurrala na grada E põe pro chão Cara é muito difícil Defender queda do Cormier Lá vem o Anderson Vai tentando finalizar o americano Olha o Anderson Silva Pegou no braço O Cormier pegou Vai ser outro Bate-se-staca Vamos lá velho Bate-se-staca por aqui Vamos que vamos Vai batendo ali o Cormier Vamos lá Trocação entre eles Anderson Silva vai passando mal na luta E o Cormier vai que vai velho Vamos lá Tenta o chute embaixo E vamos lá Grande luta hein galera Grande luta até agora Um primeiro Primeiro round ali De sufocar qualquer um Já começa com tudo aqui O segundo round Cormier vem pra cima Vem na trocação Dá o upper Vamos lá Bate embaixo Defende ali o Anderson Silva Vem tentando os golpes Olha a tentativa de finalização Vai tentar finalizar o Anderson E vamos que vamos Chegou ali pra cima Vai tentar mais uma E tá difícil né cara O Cormier tá com o gás em dia O Anderson Não tem alternativa Fica em pé E vai batendo ali o Daniel Cormier Vamos lá Bateu em cima Chuta embaixo O Anderson tá passando mal Ele tá bambu Pegou E encurrala de novo na grada Ali o Cormier Põe o Anderson pro chão Mais uma queda E crava ele ali no chão Vamos lá Reverteu o brasileiro Que reversão velho Reverta a posição ali A torcida vai à loucura Que luta hein Do Anderson Silva Só que o Cormier agora Foi pras costas A situação complicou agora hein Deixa eu tentar me proteger aqui Ai meu Deus Vamos lá Vai prendendo ali no chão O Cormier Eu vou ficar parado aqui né Tô descansando também Não adianta né O Anderson Ih rapaz Pensei que ia tentar uma finalização ali O Cormier O Anderson Silva nesse jogo aqui galera Ele é muito bom Mas o gás dele É aquele gás De quem varou a noite Vendo Emanuele no Bande Privé Vamos lá Vai tentar sair dali o Anderson Luta duríssima Vamos lá Olha o Anderson Silva Pegou ali por cima do Cormier Vamos lá Levantou o Anderson Tá bambu 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 Sobrevive o brasileiro É uma lenda né O Anderson Silva O Cormier tá fazendo o que quer ali Olha lá Tentou a queda Põe pro chão Anderson Silva Vai conseguindo suas quedinhas ali Igual o Chuck Liddell fez Contra o O Rampage né O Chuck Liddell venceu o Rampage No quinto round Usando do Ground and Pound Vamos lá Levantou por ali Olha o Cormier Nossa senhora Que trocação de golpes ali Vamos lá Bate embaixo Bate em cima Daniel Cormier Que luta Tenta a queda ali o Anderson Vamos lá Põe a luta pro chão E vai batendo ali E agora termina aqui O segundo round Meu Deus hein galera Eu não sei nem mais o que eu faço aqui O Anderson Silva tá Lutando por um golpe né Olha o upper Que acertou ali o Cormier Um upper incrível ali Vamos lá Terceiro round galera Vamos pra treta Lá vem o Cormier Chuta embaixo o Anderson Trocação entre eles O Anderson Silva se defende Tá sentindo ali a perna Põe pro chão Olha o Cormier de novo Uma missão impossível Para Daniel Cormier Espetacular galera Vamos lá Que luta Olha o Anderson Vai tentar a finalização Vai tentar finalizar o Cormier Vai levantar de novo Vai levantar de novo O Batista Taca pro chão velho Minha nossa Que luta O Anderson Silva se segura Ali no octógono Já está vendo estrelinhas Acerta o chute em cima Tentou o golpe de contra-ataque O Cormier tá com a estamina inteira velho Bateu ali embaixo Acabou Não teve chance o brasileiro Daniel Cormier É o campeão da divisão Olha vai ser duro parar a criança Vai ser difícil Mas tá aí né Vitória do Daniel Cormier Numa luta sensacional O Anderson Silva perdeu Agradeço todo mundo que assistiu Galera Fiquem ligados aqui no canal Vida longa ao Fute Rock Fui Vida longa ao Fute Rock Vida longa ao Fute Rock